Copiador de xerco foi meu primeiro emprego formal com carteira assinada, meio salário mínimo na carteira. Eu lembro como se fosse hoje. Meu patrão, José Rafael Rosa Passini, garagem cópias, uma copiadora lá em Lins. Em seis meses, eu não era apenas um copiador de xerco que queria chegar às oito e embora às seis. Eu já chegava às seis e meia, fechava todos os controles financeiros da copiadora, tinha 20 máquinas. Então, não era uma coisa simples, era um volume importante. Eu já gerenciava essa copiadora e com 16 anos eu já era chefe de 20, 25 copistas. Mas qual a diferença? Eu não estava lá para fazer cópia, eu estava lá para fazer a cópia ficar melhor que a original. E assim, um cliente, um auditor de empresas me viu no balcão da copiadora e falou, Sem exato, você é diferenciado. O network devia estar muito forte, eu devia estar me vendendo muito bem nessa conexão com as pessoas. E aqui, segunda mensagem, faça relacionamentos. Conte para as pessoas o que você está fazendo. Conte para as pessoas quais são os seus sonhos. Se você não verbalizar os seus sonhos, se você não externar os seus desejos, ninguém vai ver e a oportunidade não vai surgir. Você precisa se mostrar para que as coisas aconteçam. Mas pode parecer estranho, né, Sem exato? Porque a gente escuta assim, não conte os seus sonhos para os outros. Você está falando ao gosto. Para mim, para mim, cara, todas as pessoas que estão, inclusive hoje aqui, eu já vou estar contando os próximos 5 anos, 10 anos. Até o final a galera vai saber onde eu estou olhando, para onde eu quero chegar. Não tem segredo estratégico. O segredo está na execução. Você tem que ser melhor que os outros. E eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins já teve. O que é um copiador de Xerox? Coloca o papel em cima do visor, aperta o botão verde assim e sai a cópia do outro lado. Só que eu não era esse simples copiador. É que você falou que a cópia tinha que ser melhor. Melhor que o original. São 20 máquinas. Cada máquina tem uma característica, que ela faz o fundo escuro do original ficar mais claro. Ela elimina fundo escuro com o eliminador. Então, cada máquina tem um atributo. É como se fosse uma máquina fotográfica com 50 recursos e que você soubesse usar os recursos da máquina. Qualquer um tira uma cópia de Xerox. Coloca o original em cima e aperta o botão. Mas eu não era um simples copista. Eu fazia a cópia ficar melhor que o original. O original, uma certidão toda suja, toda manchada, eu fazia aquela cópia ficar perfeita, limpinha. Você não acreditava que era uma cópia. Porque ela ficou melhor que o original. Assim o Semezato foi visto no balcão da copiadora. Por um cara chamado Valmir, um consultor de empresas. Ele falou, cara, você é diferenciado. Eu quero te dar uma oportunidade. Você vai ser programador de uma das maiores empresas aqui de Lins. Chamada Sermaco. Nesse momento, as portas se abrem para mim, para o mundo da computação. Rapidamente, eu fui para a Cobra Computadores fazer curso. Lembra que eu tinha aquele cursinho de final de semana lá? Que foi um cursinho de Basic. Quem é do mundo da computação vai lembrar que o Basic foi uma das primeiras linguagens de programação. Depois veio o de Base. Depois veio o de Base 3 Plus. Depois veio o Summer. E depois eu fui para o Cobol. Bom. Rapidamente, eu me torno o melhor programador que Lins teve na região. Ou na sua história. Porque eu me entrego quando eu... Eu não era o copiador igual aos demais. Eu queria ser diferenciado. Eu teria inúmeras histórias para contar de clientes aqui que a gente passaria o dia. Eu estou tentando fazer... Só contar aqui os... Pincelando os pontos mais importantes que fizeram a diferença. Certo.